Se vocês conhecerem quem é esse caba aqui, eu dou um presente pra vocês. Você não conhece esse caba aqui? Tá bem aqui ó, aparecendo aqui na foto. Quem é? Não é teu pai não? É! Eu que falei, eu que falei! Eu estava aqui, aí tem uma coisa por lá. Aí ele se sentou dentro da sala, eu fui buscar. Foi mesmo? Pois, lá no açude. E a história do Arinaldo? Hã? Do Arinaldo? Pois.